Já tem muito tempo, Unis, que eu tô querendo vir gravar esse vídeo aqui pra vocês. Infelizmente, Unis, esse vídeo não é um vídeo normal. Talvez seja um vídeo em que a gente vai chorar junto, na verdade. Hi, gorgeous! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Liza e hoje eu vim aqui no lago, Unis, porque eu gosto muito desse lugar, sabe? Aqui, esse lago da Moção dos Sonhos, pra vocês que não conhecem, eu moro aqui nos Estados Unidos, em Orlando. E essa aqui é a Moção dos Sonhos, esse é o lago da Moção dos Sonhos, que vocês estão vendo agora. E eu sempre venho aqui pra distrair um pouco, pensar um pouco. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Esse é um lugar onde eu sempre reflito e foi exatamente aqui que eu tomei essa decisão. Infelizmente, Unis, esse vídeo não é um vídeo normal, um vídeo em que eu vou contar pra vocês alguma coisa, ou em que a gente vai rir junto. E talvez seja um vídeo em que a gente vai chorar junto, na verdade. Esse é um vídeo de despedida. Já tem muito tempo, Unis, que eu tô querendo vir gravar esse vídeo aqui pra vocês. E eu fico adiando, adiando. Porque eu sei que vocês gostam muito do conteúdo aqui do canal. Mas a verdade, Unis, é que eu não tô feliz. Eu tô passando por vários problemas agora, nesse momento da minha vida. Olha só essa foto aqui, tá vendo? Eu tava olhando pra essa foto, assim, no meu rolo de câmera. Eu falei, por que que eu tô ainda gravando vídeo? E, Unis, infelizmente, eu sei que muitos de vocês vão ficar tristes. Infelizmente, Unis, eu vou ter que parar de postar vídeo. Eu vou parar de postar vídeo aqui no YouTube. Olha só, Unis, parece que o dia hoje amanheceu já pra eu dar essa notícia pra vocês. Tá tudo nevoado, assim, sabe? Sabe aquele dia bem triste? Eu tô muito chateada de dar essa notícia pra vocês. Mas, como eu falei com vocês, tá acontecendo tanta coisa na minha vida. Vocês não tem noção o quanto difícil que é postar vídeo no YouTube. Postar vídeo na internet pra vocês. Às vezes parece um trabalho fácil, mas não é. Por trás disso, tem um trabalho de um time gigante. Eu trabalho mais de 20 horas por dia. Tem várias noites que eu tô dormindo 4 horas e acordando cedo pra falar com vocês. Então, assim, eu realmente preciso dar um tempo do YouTube. Eu preciso tirar um tempo pra mim. Eu preciso tirar um tempo fora daqui pra conseguir organizar a minha vida. E depois eu volto, sabe? Eu não sei quando que vai ser isso, Unis. Mas tem acontecido tanta coisa, principalmente esse ano de 2018. Foi sumiço da Bela. Muita coisa ruim aconteceu. Então, eu vou dar um tempo mesmo. Eu sei que aqui nos comentários vocês vão comentar muito. Ana, não sai. Fica com a gente. A gente te dá força. E vocês me dão muita força. Só que nesse momento, eu tô precisando mesmo ficar fora da internet. Ficar offline, assim, totalmente. E tirar um tempo pra mim, pra pensar no que eu quero fazer. Se eu quero continuar mesmo sendo YouTuber. Ou se eu quero acabar com o canal. Eu acho que, na verdade, eu quero acabar com o canal, sabe? Unis. Eu acho que eu não quero mais seguir essa carreira de YouTuber. E eu não quero mais postar vídeo, assim. Eu não tô feliz com isso. Então, eu sei que muitos de vocês querem continuar vendo os vídeos aqui do canal. E eu não vou deletar o canal. Os vídeos vão continuar aí. Os vídeos que já estão aí. Mas, eu não vou postar mais vídeos novos pra vocês. Desculpa mesmo, mas eu não consigo mais. Eu pensei muito, Unis. Como que ia ser essa despedida com vocês? Como que eu ia fazer? Se eu ia ter coragem de vir aqui postar um vídeo? Ou se eu ia simplesmente avisar nas redes sociais? Ou pelas histórias do YouTube também? É... E eu tô muito triste com esse fim. Pra falar sério com vocês. Mas eu tinha como mesmo. Não tem como. Eu não tenho outra saída. E como eu tô sem palavras pra descrever o que eu tô sentindo. O porquê que eu tô fazendo isso. Eu preparei pra vocês um vídeo. Que é uma homenagem. Não tinha um outro jeito de eu fazer uma homenagem pra vocês. Nesses três anos. Quase quatro anos que eu tô aqui no YouTube junto com vocês. A gente já passou por tanta coisa. Tanta coisa feliz. Tanta coisa triste. E vocês passaram comigo. Juntinho do meu lado. E por isso, eu preparei pra vocês um vídeo. Uma homenagem. Em forma de despedida, infelizmente. Que eu preparei com muito carinho pra vocês. Então, roda minha despedida. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ó, bisquebre. Desculpa. Essa é uma piscina de granulado. Meu amigo, minha amiga, tem sereia. Ah, mas isso eu já sabia. Difícil pra eu conseguir controlar ele. Ai, Eunice, tantas coisas que a gente passou, né? Tantos momentos que a gente viveu, tantas coisas boas, coisas ruins também, mas que eu tinha vocês pra me ajudar. E agora, infelizmente, a partir de agora eu tô sozinha. Eu não tenho mais vocês. Isso é muito triste pensar desse jeito, mas ao mesmo tempo eu tô aliviada porque eu realmente preciso desse tempo pra mim. Vocês viram em todos esses momentos que a gente passou. Eu espero que vocês continuem lembrando de mim com muito amor, muito carinho no coração, porque é assim que eu vou me lembrar de vocês, Eunice. E agora, tudo que eu disse aqui, Eunice, pra vocês, tudo que eu falei aqui pra vocês do fundo do meu coração, é... Tchau, Eunice. Eu não sei mesmo como terminar. TROLEI! 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 É mentira, eu não vou acabar com o canal nenhum não. É tudo mentira. Eu tô até com um vestido de festa pra gente comemorar, porque, na verdade... Calma aí que eu já vou falar. Eunice, não fiquem chateados com essa brincadeira nossa, tá bom? É só porque, na verdade, eu tenho um bom motivo pra vocês, pra vocês entenderem esse vídeo aqui, e eu vou explicar tudo agora. E o primeiro motivo pra isso é que nós estamos no final do ano, então essa é uma retrospectiva! Eu nunca fiz essa retrospectiva aqui no canal, e aí eu resolvi fazer uma retrospectiva de todos os anos que a gente já passou aqui no YouTube, ao invés de fazer só do ano de 2018, né? A verdade, e é o segundo motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês, é porque eu vou lançar uma série de vídeos novos e diferentes. Eu sou a primeira youtuber brasileira a lançar isso pra vocês no Brasil, eu acho que vocês vão curtir muito mesmo. Se você quer conhecer o meu irmãozinho aqui do YouTube, você vai ver esses vídeos todo sábado aqui no canal. E ó, vai aí no canal, porque hoje é sábado, então já vai ter vídeo pra vocês, já tá em estreia. Clica o lembrete aqui no canal pra você conhecer o meu irmãozinho, e ver como que vai ser essa série nova, que eu vou lançar um vídeo todo sábado pra vocês às 11 horas da manhã. E eu lancei aqui pra vocês um spoiler, e vocês curtiram tanto, tanto, tanto! Aliás, vocês não gostaram, vocês não gostaram, vocês amaram esse vídeo! Olha só! Ele tá com mais de 8 milhões de visualizadores! É um dos maiores vídeos do canal, e por isso que eu vou lançar pra vocês essa série, porque eu vi que vocês gostaram muito, então é esse estilo de vídeo aqui que vai sair com o meu irmãozinho aqui do YouTube. E tem uma coisa que eu queria pedir pra vocês, hein? Não comenta aqui nos comentários, que isso é uma trollagem pra gente pegar mais gente, pra gente pegar mais... Se você caiu nessa trollagem, achou que era verdade, tá? Até a retrospectiva, até aquela parte dos vídeos e tal, deixa o seu gostei aqui! Não mente! Eu menti! Você não vai ganhar presente Papai Nosso se você mentir! Eu comi um mosquito! Eu comi um mosquito! É isso! Deixa o seu gostei! Se inscreveu aí no canal? Olha só! É só clicar no botãozinho de se inscrever! E se você quer ser um Univip, é só clicar no botãozinho de seja membro, que tem do lado do botãozinho de se inscrever e vem ser um Univip! Porque tem várias vantagens e vários benefícios, incluindo 30 reais da minha loja ou unicora.com, vídeo de aniversário, meu aplicativo oficial, você vira destaque usando os emojis e fica verde o seu nome, eu leio o seu comentário, postagens na comunidade, então vai aí, roda o vídeo de como você vai ser um Univip! Eu não pretendo largar esse canal nunca! Tem muita coisa legal vindo por aí, tem o meu canal novo, o Analyzer Kids, que eu tô lá cantando pra vocês! Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo! Uh, peguei vocês, né? Ha!